A gente começa esse quarto bloco trazendo as informações de esporte. A Larissa Maciel participa com a gente trazendo o comentário esportivo. Diva Núcio, para você que está em casa e que possivelmente tem um time de coração para torcer, gosta de esporte, gosta de futebol e pode ter acompanhado esse reinício da prática esportiva em todo o país em meio à pandemia. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda. Fala que protocolos não são suficientes. E o que a gente tem acompanhado, principalmente quanto a bastidores do mundo do futebol, é bem semelhante a tudo isso. Principalmente porque os jogadores, as comissões técnicas e dirigentes ganharam um novo adversário e esse mais letal ainda do que qualquer outra coisa já vista, a Covid. E querendo ou não, nos últimos dias, até mesmo na última sexta-feira, aqui no nosso estado, o ABC teve que cancelar um amistoso contra o Palmeira de Goianinha, também devido a testes positivos na equipe adversária. O América fez o mesmo caminho na quinta contra o Fosse Luz. Tinha um jogo amistoso e teve que cancelar pelo mesmo motivo. A gente pensa sempre nas nossas equipes, no nosso estado, mas infelizmente ainda existe muito aquela questão do pequeno e do grande. Quando um jogo envolve, por exemplo, um campeonato de Série A, o Brasileirão, que todo mundo conhece, que tem um apelo nacional, um jogo como, por exemplo, São Paulo e Goiás, pode ser cancelado, pode ser adiado. Mas quando você leva em consideração o jogo de uma equipe como o CSA, que é conhecida nacionalmente, mas não tanto quanto um São Paulo e um Goiás, esse jogo muita gente esquece. Releva que ali também existem muitos seres humanos. Afinal, todos somos pessoas que podem ser infectadas, atletas ou não. E aí, será que o futebol vai conseguir vencer esse novo desafio? Esse novo adversário dentro de campo? A Covid, infelizmente, nesse momento, está levando a melhor. A Covid, infelizmente, nesse momento, está levando a melhorar 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 a melhorar.